Olá galera, olá meu povo, tudo bem com vocês? Então, aqui é o lugar onde eu moro, Deli City, na Califórnia, perto de São Francisco. Bacana esse lugar, olha as casas bonitas pra caramba. Hoje deu uma chuvinha boa, tem um friozinho bacana aqui hoje, bom pra dormir, mas enfim. Quero mostrar pra vocês o carro que eu comprei aqui em 3 meses de América. Em 3 meses de América eu comprei esse carro, esse carro aqui em 3 meses de América. Eu já comprei esse carro, meu parceiro. Tudo top, o carrinho bacana esse carrinho. É um Ford Fox 2002, 2002, tá conservado pra caramba, conservado pra caramba. Olha os pneuzinhos bacana, tudo top, entendeu? Bacana mesmo o carrinho, tô gostando muito dele. Em 3 meses de América eu comprei esse carro. Vou mostrar pra vocês aqui dentro como que é ele. Então, vamos começar aí da Ford, Ford Focus 2012, bacana. Tá, o volantinho bacana, controle, os vidros elétricos, os vidros tudo elétricos. 2002, os vidros tudo elétricos. Trava as portas, trava nas portas, tudinho ali, ó. Onde que abre o porta-mala. Apertou aqui, o porta-mala sobe, bacana. Ali é o farol. Só o ouro, os controles ali no volante. Liga e desliga. É automático. Vou mostrar, tem controle, tem piloto automático. Tem piloto automático no bagulho, velho. Muito topo o carro. Zeradinho mesmo, ó. Zeradinho, zeradinho. É automático, ó. Não precisa passar mais. 2002, eu tô aí. Não tô acreditando. Em 2002, o carro já é automático aqui. Muito bacana. Olha o banquinho conservado, tudo bacana, bonito o carro. Ah, tem uma vaquinha aí, galera. Ah, meu parceiro. Tem uma vaquinha, eu pus a vaquinha aí pra ser minha companheira. Porque eu vou falar pra você, é foda, mano. É foda você dirigir sozinho. Então, você tem que ter responsabilidade, pelo menos, por alguma coisa, né? Aí, onde coloca o copo, o pau do banco. O banco tá conservado pra caramba. Os tapetinhos, tudo arrumadinho, bonitinho mesmo. E eu vou falar pra vocês no final do vídeo quantos que eu paguei. Quantos que eu paguei nesse carro. Olha pra você ver, tapete da hora ali. Abre o capo na frente. Vai, só acelera e freio. Só tem um freio acelerador. Meu primeiro carro automático foi aqui, ó. Tá aqui, ó. Nos Estados Unidos, entendeu? Ó, arruma os vidros ali. Muito bacana. Aqui é bacana, ó. Arruma o volante, ó. O volante, se você quiser botar na posição que você quiser, ó. Vai pra cima, pra baixo, entendeu? Aí, ó, pá, buzinei, buzinei aqui. Muito bacana. Top pra caramba mesmo, ó, é? Você puxa o volante também, se quiser. Mas pra perto de mim, ó. Pra cima, pra baixo. Tô gostando muito. Paguei muito barato nesse carro. Entendeu? É o cara que é fumante ali. Pode botar ali. Mas, ô, tá muito, tá muito aqui, pá. O documento é do carro seguro, porque aqui precisa, né? Ô, já nem tem, ó. Eu vou falar pra vocês. Tem um carro, mas não tem carteira de motorista. Não tem carteira de motorista. Ainda. Mas eu vou tirar. É nóis. Olha aqui o teto. Muito bacana. Top. Limpinho o teto. Olha aqui, ó. Pegar uma mina, pá. A mina vem arrumar a maquiagem. O cabelinho dela está bom, pá. As luzinhas aí, se ela perde um brinco, entendeu? Tá ligado? Tá ligado? O esquema. Daqui é o modelo. Aí, nós aí. Pá. Fechou. Bacana mesmo foi o preço que eu paguei. Paguei 3 mil dólares. Sabe o que é 3 mil dólares? 3 mil dólares baratinho, entendeu? 3 meses de América, pá. Fiz 3 mil dólares. Paguei nesse carro. Tô aqui curtindo só o ouro. Bora, bora. Muito bacana. Desenharado. Dá o banco. Muito top. E a vaquinha tá ali. E a vaquinha tá ali. Não pode sair dali, não. Não, eu comprei o carro. Essa vaquinha tava debaixo do banco, entendeu? Eu acho que esqueceu. Essa vaquinha tá debaixo do banco. Aqui é um negócio de... Você colocar aí documento, algumas coisas que quiser. E a vaquinha tá debaixo do banco. Falei, vou colocar essa vaquinha aqui. Vou jogar ela fora, não. Então, eu vou colocar... E aí, eu vou colocar... E aí, eu vou colocar...